Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Cara, esse negócio aqui vai ser louco, bizarro, esquisito, doido, insano. Olá, eu sou o XX Swagman, minha hashtag Gero420XX. Olha que porra é essa? Cara, olha isso, sério, na moral. Vamos lá. Na moral. Puta que pariu. Esse aqui é o 420, cara. 420 e ainda nutshell. Partiu, né? Cara, isso aqui é o 420, cara. O futuro da M.L.G. Quando ficar um pouquinho mais quieto eu falo uma coisa melhor. Tá bom, YOLO. Então, pelo jeito, vamos matar os Illuminati? É isso mesmo? Meu Deus. Partiu da uns Snowscope louco. Ou não. Olha a pretice. Tá, caminho errado. Começou bem. Esse parado que eu tenho aqui. Vamo lá. No. Meu Deus, Zero-Hater. Jesus! Jesus! Me, 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 Me! Cara... ...esse jogo aqui é você fumar crack misturado com maconha e LSD. Ah é, com o Mel D no meio. Tá louco! Caraca, meu Caroco Shrek Vem Puta, que pariu O que que tá acontecendo? O que que tá constanciando? Puta, que pariu Beleza, eu sou o melhor do mundo Só pode Vamo lá Menos o Iluminati, menos o Troll Menos o Negro de Chapéu Só Doritos, só Doritos Vamo lá, Doritos, mais Doritos Mountain Dew Explosão de zoeira Ah, meu Deus Ah, meu Deus Jesus Cara, eu É tanta meme nessa porra, mano Na moral Melhor coisa do mundo Jogo do ano Com certeza, jogo do ano Permanente Jogo de todo ano Aqui, pariu Mano Alguém faz multiplayer dessa porra aqui, depois? Sério Olha isso É, essa é a minha reação pro jogo Aquele cara ali embaixo Exatamente isso Caraca, meu Como que eu nunca encontrei isso aqui antes, velho? Na moral Na moral Goose track Esquece que ganhei Toquinha Goal Caraca, hein Você é louco, Madureira Você é louco, Madureira Caminho errado de novo ali Beleza, vamo lá Vamo lá Parada tá louca F pra abrir Abriu 2 AKs Beleza Shrek Vamo lá Só pra bagunçar tudo Sai, Hitler Um Anonymous ali Uma Fedora Tipos Fedora Eu não consigo ser alto o bastante com esse jogo aqui, cara Puta que pariu Isso é muito alto Agora eu vou fast, cara Agora eu vou fast, vamo lá Agora eu vou fast Um Illuminati Z a menos Outro Illuminati a menos Outro Trollzinho a menos Puta que pariu Vem No Scope Mebidas Caraca, meu Mano Isso aqui é muito foda Sério Vamo lá Maravilha Perdeu Scumbag Vamo lá Bebida Má bebida Má 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 Bebida Má comida Má bebida Má comida Má bebida Má neguinho Víze 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 Anônimo a menos Víze 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 Caraca Os inimigos Eu uso É melhor do que as que eu uso Que essas aqui Tô usando AK antes E o que que Caraca Caraca Víze 4 e 20 Mano Parada louca Esse vídeo não precisa ser editado Na moral Não precisa Simples assim Muito bom Muito bom Muito bom Víze Mais alguém escondendo aqui? Não GG Ganhando Ganhando Vão lá Que tão por cima Com muita vida Muito Matanjiu Umas 12 Doze Meu Deus Tudo que eu abro explode nessa porra Nossa cara O que que tá acontecendo? Eu não sei mais o que tá acontecendo Mas eu tô gostando do que tá acontecendo Caraca meu Vão lá Perdeu 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 Mano Sério Eu tô assistindo meu cérebro e eu nem entender tão foda que esse voo Puta que pariu Vão lá Boom Explosão Bem que podia ter um Faustão no meio dessas memes Mas tem né Fazer o que Bebida Má bebida Má bebida Mais Muito Matanjiu Eu quero me puter aqui mesmo Vão Lá Certa 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 Caraca E Caraca Mano, na moral, que parada louca. Partiu. Partiu e invadiu o pântano do Xereque. Agora o que eu estou fazendo no pântano dele? Não sei. Realmente, não sei. E pouco importa. O que importa é que eu estou matando tudo. Só nisso que eu sou bom mesmo. Mata a graça, mato o tempo, mato tudo. Estou tomando os tiros do Xereque também, pelo jeito. Não. Não. Gosta-se. Tinha que ser iluminado. Tinha que ser hitter e iluminado. Cacete, estou tomando tanto dano aqui. Para de me dar dano. Morre. Morre, Shrek. Estou precisando do Mountain Dew emergencial aqui, cara. Mais Mountain Dew emergencial. Ai. Puta merda. Esse bicho é auto-aim. Rapidinho. Cadê a... Aqui. Get scoped. Get scoped. Vamos se esconder aqui o pódo. Vai. Ganha dele. Morre, Shrek. Morre. 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 Actualmente é Spoderman. Não. 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 Realmente é Spoderman. Me colocou e me colocou e me colocou em um robô de Mecha Mecha. E agora eu estou aqui. Um com Shrek. E a minha alma e minha alma é cheia de mal. Shrek é amor. Shrek é amor. Shrek é vida. Já sei como você quer. Porque eu estou se preocupando com a s preservedemia. Tô com medo desses spawners, meu. mas se.. Eu sou b梳ado que tu.. era... fã embedigtado. Sai! Sai! USE! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto